Olá, crianças! A nossa história chegou ao fim, mas o que aprendemos sobre ela? No primeiro dia, aprendemos sobre conhecer a Deus, quando eu fui escolhido para ser a pessoa que levaria os medicamentos, assim como você também pode ser escolhido para ajudar os planos de Deus. E no segundo dia, o nosso tema foi Fale com Deus, como quando eu e Jada estávamos no meio da mata e o pneu do nosso jeep furou e tivemos que passar a noite lá. E ao sentirmos medo dos animais ferozes, eu sugeri ao Jada que fizéssemos uma oração para que Deus nos protegesse e Ele nos protegeu. No terceiro dia, nós aprendemos sobre falhas sobre Deus, quando a cobra tentou nos atacar e o babu veio me contar, eu contei para ele. As coisas boas que Deus e a proteção que Deus tinha feito e contei para os outros também, quanto Deus tem nos protegido. E no quarto dia, o tema foi Ame a Deus, porque quando eu caí naquele buraco e fiquei todo machucado, o babu me encontrou e contou para o Jada e rapidamente eles foram lá me ajudar. Então é muito importante que você ame o próximo como a si mesmo. No quinto dia, aprendemos sobre a importância do trabalho para Deus. Quando conhecemos o Senhor, temos vontade de trabalhar para Ele. E eu, doutora Kim, Ardeiro Granter e os nossos amigos também ajudaram. Trabalhar para Deus é uma grande aventura. E nos vemos na nossa próxima... Escola Cristã de Férias! E nos vemos na próxima! MÚSICA Legenda Adriana Zanotto